Olá, interrompemos a nossa programação para voltar ao vivo a Bolsa de Valores de São Paulo. Terminou há pouco o leilão para a construção de linhas de transmissão de energia elétrica. Vamos acompanhar agora uma entrevista coletiva sobre os resultados do leilão. Bom, senhoras e senhores, a gente pode classificar o leilão realizado nessa manhã de terça-feira como satisfatório. Nós tivemos, em percentual de RAP, 58% da RAP ofertada. Essa RAP foi leiloada. Tivemos empreendimentos importantes, sobretudo aqueles que dizem respeito ao escoamento de energia sendo licitados, que seria justamente o lote A e o lote H. e os demais empreendimentos licitados dizem respeito à confiabilidade e atendimento de carga. Bom, gostaria só de historiar o processo e lembrar que o edital do leilão número 4, 2014, os empreendimentos que fazem parte desse edital, eles refletem uns estudos que foram realizados pelo Poder Concedente, pela EPE, pelo Ministério de Minas e Energia. Esses estudos estão apresentados no documento denominado Consolidação de Obra de Rede Básica, ciclo 2014, junho de 2014. Então, lá estão relacionados todos os empreendimentos. Que a ANEL foi incumbida de realizar esse leilão e que, em 24 de julho de 2014, então, a ANEL apresentou os atos justificatórios, que é um documento preliminar à execução do leilão, ao Tribunal de Contas da União. Então, veja que o processo começa bem antes, que em 5 de agosto, então, a agência instaurou a audiência pública para o edital desse certame. Essa audiência pública se deu de forma documental entre 7 e 29 de agosto e que, em 14 de outubro passado, nós, então, no colegiado da diretoria, aprovamos o edital do leilão 4. O que teve de inovação desse edital? Que é o primeiro ponto que eu posso destacar, é que, em função do volume de investimentos, praticamente mais de 3 bilhões de reais e do porte de obras na região sul, são aqueles lotes integrantes do lote, o sublote do lote A, o lote A com 4 sublotes, devido ao volume de investimento. Então, ele foi, digamos assim, tivemos uma dinâmica nova na licitação. Nós podemos ofertar lotes para o lote integral, o lote A, ou para cada sublote, e o que prevaleceria seria o somatório da menor RAP, como foi observado. Então, nós tivemos uma competição entre sublotes. Como os preços foram inferiores a 5% de diferença, teve no lote A1 e no lote A4, então, prevaleceu o lote integral oferecido, o vencedor foi a Eletro Sul. Então, essa foi uma novidade na nossa sistemática. A gente já tinha testado algo assim, mas com menor intensidade, no leilão de Belo Monte, quando dividimos a linha e as conversoras. Agora, nós tivemos, então, 4 sublotes e se demonstrou que foi um sucesso essa estratégia da agência, onde a gente pôde observar que a composição dos lotes individualizados representou um valor maior do que a composição do lote integralizado. Então, o ganho de escala prevaleceu e prevaleceu o ganho para o consumidor, que vai pagar um valor de RAP menor para que essa obra seja alcançada. Nós tivemos também uma novidade desse edital, é que a entrada em operação dos empreendimentos, ela já tem marco definido no edital. Então, no edital, para cada lote licitado, nós temos uma data em que a operação comercial desse empreendimento deva ocorrer e não está mais relacionada a tantos meses a partir da assinatura do contrato de concessão. E, por fim, uma outra novidade também é que no edital já está fixado que até 16 de fevereiro, os vencedores do leilão, eles terão, então, que constituir a SPE para que no dia 17 de fevereiro possa já ser assinado o contrato de concessão. Bom, acho que, do ponto de vista do leilão, é isso. Só reforçar que o lote A, que foi dividido em quatro sublotes, esse lote era um lote importante, de grande magnitude, que ele permitia atender, essas instalações vão permitir atender o escoamento de energia produzida por parques eólicos localizados no estado do Rio Grande do Sul, e também o sublote A2 vai permitir atender, ou seja, vai reforçar o atendimento, a carga na região metropolitana de Porto Alegre. Acho que, a princípio, o que teria que colocar do leilão são esses pontos. Questiono se algum colega aqui da mesa gostaria de falar. Não? Então, nós podemos já abrir a conversa aqui para os senhores, para questionamentos. Só peço que identifique o nome e o veículo em que trabalha antes de fazer a pergunta. Oi, bom dia. Maurício Godoy, do Canal Energia. Queria saber os demais lotes, como é que vão ficar aí para frente, já que é de reforço para o atendimento da carga, se eles vão entrar já no próximo leilão que a gente tem, que é dia 19 de dezembro, ou isso vai ficar para o ano que vem. E outra pergunta que eu tenho também é sobre esse fato desses lotes terem dado vazio, tantos lotes terem dado vazio, vocês vão rever a questão de remuneração desses investimentos? O que vai ser feito com esses lotes que deram vazio? Bom, amanhã na reunião colegiada da diretoria da ANEL será, consta no item da pauta, a aprovação do edital do próximo leilão. O próximo leilão que vai estar previsto a realização no dia 19 de dezembro. É um leilão também significativo, são 5 bilhões de reais em investimento, que é associado ao leilão que foi realizado hoje, representa, digamos assim, um grande volume de obras, de investimento para o segmento de transmissão. Esses lotes que deram vazios, nós podemos observar o seguinte, o lote B já foi oriundo de um leilão que deu vazio, então ele foi repetido agora nesse leilão, novamente deu vazio, então a agência, mesmo trabalhando com os valores individualizados dos equipamentos, mesmo considerando o novo banco de preços, acho que é um ponto importante a ser colocado, que no leilão realizado hoje, os equipamentos de cada lote já foram valorados com o banco de preços já atualizado pela agência, então já reflete um banco de preços com valores para cada item, componente dos equipamentos de infraestrutura já atualizados. Valendo para 2015 já ou não? Não, já valendo para o lote agora, é como eu quantifico o lote, então o primeiro leilão que já utiliza o novo banco de preços é o que foi realizado hoje, mas o leilão deu vazio, nós trabalhamos bastante na RAP, no que diz respeito à substação dos compensadores síncronos, que exigem dois no lote B, mas nós vamos ter que reavaliar. O lote C e o lote D são dois lotes em que parte deles também já foi colocado em licitação a outra vez, aqui está indo para um segundo momento e foi acrescido algumas novas instalações, então mais uma vez nós vamos ter que avaliar como é que repercute questão ambiental, questão fundiária, dentre outros elementos. Os outros lotes que não foram licitados hoje, eles estão sendo colocados e submetidos a uma licitação pela primeira vez hoje, e mais uma vez eles vão voltar à licitação no primeiro momento, em 2015. O leilão que vai ser realizado agora no dia 19, nós não temos tempo hábil, tendo em vista que o processo tem que ser precedido, de audiência pública, e o edital já está na pauta da reunião de diretoria da ANEL para ser deliberada amanhã a aprovação do edital. Mas são lotes que são importantes para robustecer a confiabilidade do sistema interligado nacional e que em 2015 eles terão novas oportunidades de serem submetidos a leilão. A gente tinha uma outra pergunta, está tudo respondido? Aproveitando, esse banco de dados aí... A remuneração que você fala é da UOC. Bom, a remuneração acho que tem dois aspectos relevantes que cabe colocar aqui para vocês. Primeiro é o banco de dados. É o banco, como eu coloquei, é o nosso banco para mesurar os preços, ou seja, o nosso banco de preços. Então, ele sofreu uma atualização, e no primeiro leilão após essa atualização está sendo realizado hoje. Isso, inclusive, trouxe um estresse no processo junto ao TCU, que quando nós mandamos os atos justificatórios para o TCU no primeiro momento, nós mandamos valorados a um banco de preços anterior, o que estava vigente. Quando atualizamos, a Agência Nacional de Energia Elétrica entendeu que não seria razoável trabalhar com um banco de preço novo e com um leilão a ser realizado e que não refletisse esses valores. Então, nós tivemos uma série de interações com o ministro relator, que foi o ministro Zé Jorge, com a própria equipe técnica do TCU, de tal sorte que o TCU reconheceu e aprovou a execução do leilão de acordo com os dados que apresentamos, já refletindo a nova composição do banco de preços. E no que diz respeito ao UOC, a UOC do segmento de transmissão, ela tinha uma prática da Agência atualizar todo mês de dezembro. Era atualizado ao UOC. Isso mudou a partir da edição do leilão do Bipolo de Belo Monte, que os senhores se lembram bem, que foi realizado aqui na Bolsa em dezembro de 2013. Foi? Foi fevereiro de 2014. Desculpe, em dezembro foi quando nós lançamos o edital, a parte do cálculo, os documentos formais. Então, naquele momento, nós mudamos a metodologia. O que é que passou, então, a vigir que hoje está vigente? Nós aprimoramos, de tal sorte, estabelecer a remuneração para o capital próprio de 10,5% livre de expostos e de capital de terceiro, de 3,5% livre de impostos. E que o custo ao UOC iria refletir cada lote, aqueles equipamentos que poderiam, tinham condições de serem financiados, ou com capital próprio ou com capital de terceiro. E essa proporção iria definir o UOC. De tal sorte que nós não teríamos mais um UOC fixo para o segmento de transmissão. Ele ia refletir a necessidade de cada lote. E o que a gente observa é que esse UOC está variando entre 5,5% e 5,7%. Então, foi uma metodologia que foi atualizada em dezembro de 2013 e que vem sendo praticada. Só para terminar, então, a questão do banco de... Esse novo banco de preços da Anel. Tem um valor médio em que foram reajustados esses valores? E ele vai... Existe uma validade desse novo banco de dados? Até quando ele vai ser revisto novamente? Olha, esse banco de preços, geralmente, ele tem a validade de um ano, né? Mais ou menos um, dois anos. A gente avalia de acordo com a necessidade do mercado. Não dá para ser taxativo. É um processo dinâmico. Então, a gente vai nessa interação com os agentes e com os próprios fornecedores e custo dos insumos. Então, quando houver variação nesses itens, enseja a atualização do banco de preços. Mas o que balizou bastante a atualização do banco de preços, além de uma atualização dos insumos, foi a questão também de mão de obra, que o país encontra, sobretudo ali na região norte, com os empreendimentos de Giral, de Santo Antônio, o empreendimento de Belo Monte, a construção da interligação Tucuruí e Manaus. Então, aqueceu bastante o segmento de mão de obras naquela região e no país como um todo. De tal sorte que esse item específico, mão de obras, sofreu uma valoração para refletir um pouco essas condições. André Magna Bosco, da Agência de Estado. Pepitone, você pode ser mais claro se vocês pensam em revisar esse retorno para o investidor? É um momento que, inclusive, vocês estão vendo isso para a questão de geração. Eu queria saber se vai ser revisado para cima, se esse 5.5, 5.7 tem se mostrado compatível com o que os empresários buscam ou não. O processo de estabelecimento da UOC, ele é um processo dinâmico. Então, toda vez que identificou-se necessidade, ele foi atualizado. O que eu posso lhe dizer é que a última atualização que foi feita em dezembro de 2013, no entender da agência, ele reflete bem a questão do custo de capital, tanto como próprio, como de terceiro, e os riscos do país. Então, na atual conjuntura, no atual momento, não existe nenhuma iniciativa da Agência Nacional de Energia Elétrica de atualizar o valor da UOC. Só uma segunda pergunta. O UOC, nós estamos falando aqui do segmento de transmissão, porque, em paralelo, nós estamos tendo uma audiência pública, que é um momento que ocorre a cada 4 anos, para atualizar o UOC do segmento de distribuição, que foi atualizado em 2010, há 4 anos atrás. Só uma segunda pergunta. Você acha que toda essa complexidade e essa discussão envolvendo projetos de construção, isso pode ter afastado investidores? Os investidores podem ter encontrado dificuldade em encontrar parceiros para viabilizar esses projetos? Em relação à construção do projeto? Bom, a gente pode ouvir aqui os investidores que se fazem presente na mesa, que a gente pode colocar, do ponto de vista da agência, é que o leilão foi satisfatório, atingiu mais de 50% dos montantes, tanto de RAP, como de investimento, que foi colocado ao mercado. Os principais lotes que entendíamos que, de fato, eram fundamentais, que eram aqueles lotes que tinham como foco escoar a geração, e isso é importante, que nós estamos precisando de geração no país. Então, esses lotes foram vendidos de forma, de acordo com o planejamento setorial, permitir que aqueles elétrons em 2017 e 2018, que é praticamente o cronograma aqui dos lotes, devem entrar em operação, eles, de fato, sejam disponibilizados para o sistema interligado nacional. Agora, do ponto de vista executivo, de associação, parcerias, aí, poderia dizer se os empreendedores gostariam de falar alguma coisa. Eu queria perguntar aqui dos cinco lotes que não foram apresentados propostas, três foram na região norte do país, e apenas um da região norte teve proposta. O que vocês atribuem a isso? Quer dizer, algum fator específico do norte? Você falou da questão do custo da mão de obra, por que os lotes na região norte tiveram mais dificuldade? A região norte, todos nós temos a convicção que ela é extremamente difícil. Para você, a questão de logística, nós estamos aí com a quantidade enorme de obras de transmissão sendo executada, está com problema de mão de obra, isso é claro, notório, as empresas têm colocado isso. São obras, se vocês observarem, são obras relativamente pequenas, não são obras muito grandes, com exceção do C, que é uma linha de mil quilômetros, as outras são pequenas, uma subestação, uma linha. Então, talvez não tenha sido atrativo, por ser um lote muito pequeno, em regiões bem remotas. Bem isso. nesse primeiro momento, a leitura que nós temos é essa. Então, só para continuar nessa... Tiago Heltz, da TV Globo, se esses lotes têm se mostrado não atrativos, eles já vêm de outros leilões, e por mais que sejam pequenos e estejam no norte, é preciso fazer. Como é que... Eu ainda não consegui entender como é que a Anel vai tentar fazer com que esses lotes passem a ser atrativos nos próximos leilões? É, existe diversas formas. Uma delas é você agregar um pouco mais de outros lotes e fazer com que uma massa maior de empreendimentos fiquem junto num lote só. Isso dá uma sinergia maior e você consegue ter um ganho de escala aí. Outros, nós vamos revisar também as dificuldades que podem ter sido apontadas pelos empreendedores que se habilitaram em participar e não apresentaram proposta. Então, vamos conversar com eles, que nós já fizemos em outros casos. Eles apontam as dificuldades, nós vamos reavaliar se é questão de preço ou se é algum impedimento ambiental que se apresentou que nós não sabíamos e eles, quando visitam, eles têm uma noção muito maior. Aí nós vamos avaliar cada caso, tem que ser caso a caso. A gente está ok? Então, eu só gostaria de parabenizar os vencedores do leilão realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica nesta manhã de terça-feira. Parabenizar a EletroSul, que foi vencedora do lote A. E aqui me cabe fazer um parênteses de colocar a importância desse lote A. Foi o lote que representou o maior investimento e é um lote que tem aproximadamente 2.100 quilômetros de extensão de linha de transmissão, com investimento da ordem de 3,2 bilhões de reais. E, de novo, é um lote importante para permitir o escoamento de energia das usinas eólicas localizadas na região sul do Brasil. E também, especificamente, o A2, que ele atende a questão da... permite o atendimento à questão da confiabilidade e segurança da região metropolitana de Porto Alegre. No lote A também, nós temos atendimento à energia oriunda de usinas termoelétricas. Então, foi um, digamos assim, foi uma grande vitória esse lote A ter sido licitado no dia de hoje. Então, parabenizo aos vencedores do lote A, como também parabenizo os vencedores dos demais lotes. O lote E, que teve como vencedor o consórcio Paraíso, constituído pela Elecnor, com 51%, pela Copel, com 24,5%, e também pela Eletro Sul, com 24,5%. Nós tivemos o lote F, que foi vencido pela Celg, geração e transmissão. Parabenizo aos empreendedores da Celg. É um lote importante para a confiabilidade do sistema naquela região centro-oeste do país. E, por fim, o vencedor do lote H, é o lote que foi vencido pela Isolux. Esse lote que tem uma extensão da subestação de Jurupari. Se os senhores se lembram bem, a subestação Jurupari é uma que foi construída em função da interligação da usina de Tucuruí para Manaus. Então, na subestação de Jurupari, sai agora um ramal que vai até Laranjal do Jari, que está situado praticamente ali na fronteira do norte do Pará com o sul do Amapá. É um lote importante que também tem a função do escoamento de energia de geração, possivelmente, de termoelétrica que vai se instalar naquela região. Então, mais uma vez, parabenizo aqui os empreendedores do grupo Isolux. E, senhoras e senhores, considerando aqui o que já foi tratado... Você pode só repetir o consórcio Paraíso? O consórcio Paraíso, sim, é formado pela Elecnor, transmissão, com 51%, pela Copel Geração, Copel GT, com 54,5%, 24,5%, e pela EletroSul, centrais elétricas, com 24,5%. Esses são os constituintes do consórcio Paraíso. E, por fim, colocar que o deságio médio do leilão realizado hoje foi de 12,88%. Então, muito obrigado a todos. Essa foi a entrevista coletiva sobre os resultados do leilão para a contratação de linhas de transmissão de energia elétrica, leilão que foi realizado hoje na Bolsa de Valores de São Paulo. Essas redes de transmissão serão construídas para aumentar a capacidade do sistema interligado nacional e também para reforçar a infraestrutura para a instalação de parques eólicos, que é o sistema que utiliza o vento para gerar energia. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto